Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Um homem rico tinha o administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e disse que é isso que ouço ao teu respeito Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar a administração O que vou fazer? Para cavar não tenho forças de mendigar tenho vergonha Ah já sei o que fazer para que alguém me receba Em sua casa quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro quanto deves ao meu patrão Ele respondeu sem barris de óleo O administrador disse pega tua conta, senta-te depressa e escreve 50 Depois ele perguntou ao outro E tu quanto deves? Ele respondeu sem medidas de trigo O administrador disse pega tua conta e escreve 80 E o senhor elogiou o administrador desonesto Porque agiu com esperteza Com efeito Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz É verdade Dá uma tristeza ver como tantas pessoas Usam a sua inteligência para fazer o mal E como tantas vezes Aqueles que fazem parte dos filhos da luz Esperamos estar neste grupo Não damos tudo o que poderíamos dar Para servir a Deus Para amar o próximo Para fazer o bem Falta competência Dedicação Seriedade Empenho Você pode às vezes participar da missa do domingo Mas depois durante os dias que se seguem Você se distrai Não se lembra da sua fé Não coloca em prática a palavra do senhor E vai empurrando a vida Como diz o povo Empurrando a vida com a barriga E as pessoas que são de fora Da vida da igreja Podem até dizer Mas essa pessoa parece que não acredita naquilo que fala Fica só da boca para fora Não consegue colocar em prática Aquilo que efetivamente Ela diz professar como sua própria fé Podemos pedir para viver A palavra de Deus hoje A graça da seriedade da competência Cada um naquilo que consegue fazer Nos dons que recebeu Mas todos Sem exceção Dedicando-nos Com toda a prontidão Com todas as graças Que o senhor certamente Nos confiou Nos entrega na vida Queremos hoje pedir Sim a graça da competência A graça da seriedade Para que os filhos da luz Aprendam a ser mais dedicados Não com a esperteza daquele que muda as contas Mas com a dignidade daquele que Faz tudo o que está ao seu alcance Para edificar os valores do reino de Deus É palavra de vida eterna